Oi pessoal, sou o Miguel Xain e mais um vídeo para o Diário do Culturismo, quinta-feira, começando aqui, cara. Saiu um vídeo no canal do Giga, o Giga vai apresentar o Brasil lá no Nord Classic Ohio, na Open, vai ser muito legal vê-lo por lá. Ele tá se preparando e ele faz no canal dele aí um vídeo onde ele conta um segredo da preparação, que é o shake intratreino que ele faz, que é um shake que você toma durante o treino. E eu gosto muito do shake intratreino, eu uso aí desde 2006, 2007, antigamente era difícil de encontrar, tinha que pedir as coisas nas farmácias, com receita médica, nossa, é uma burocracia. E hoje a gente tem empresas aí como a Growth que provém tudo isso aí pra gente com preço muito justo. O Giga passa uma bela receita lá com vários ingredientes aí pra ele que é profissional, mas o básico que eu gosto muito de usar é uma fonte de carboidrato, o Oxymase funciona muito bem, Aminopowder 10, que são aminoácidos essenciais aí, são 10 aminoácidos essenciais, uma proporção e dose clinicamente testada, tá incluso o BCAA dentro disso aí, e eles atuam de uma maneira dupla, você tem que tomar as maturidade um pouquinho mais elevada pra que isso funcione, mas quando grandes quantidades de aminoácidos específicos entram na corrente sanguínea e chegam no seu músculo, a gente chama isso de hiperaminoacidemia. E os aminos essenciais, eles basicamente vão ativar e amplificar a síntese proteica, enquanto te provém uma quantidade muito boa aí de aminoácidos específicos, que vão dar uma ignição e acelerar um pouquinho mais a sua síntese proteica logo após o treino. Vale a pena realmente experimentar, e quando for comprar Growth, lembrando aí, uso meu cupom, PONCHAINH, hein? Vou falar agora um pouco disso diferente aqui, de bodybuilders alemães, que a gente não fala muito deles em geral, esse cara aqui é o Raiko Kalbach, que é um bodybuilder alemão aí do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, ele era chamado do Muro de Berlim, de tão volumoso, de tão grande, ele era um daqueles mais Monsters, com a cintura meio esquisita, que apareceu lá no comecinho dos anos 2000, era treinado pelo Milos, morava na Alemanha, isso aqui saiu no canal dele e foi um documentário. Esse é o Daniel Kubik, que é um novato, também tem a participação do Roland Zierlach, que é um cara aí dos anos 80, legendário também, bodybuilder alemão, e o Tim Butchain. Eu tentei ver, o bagulho tá todo em alemão, complica um pouco aí o negócio, mas eles mostram aí os treinos, olha lá, o Raiko Kalbach treinando o Tim Butchain, uma academia muito legal aí, dando dicas aparentemente, mas o que me chamou atenção, a gente sabe que o Brasil evoluiu muito nessa história aí de bodybuilding, a gente tem hoje CTs, academias muito boas, salas de poses específicas para os bodybuilders, a gente fala assim, pô, será que a gente vai chegar um dia no nível americano, num dia no nível europeu? Por esse documentário aqui, a gente pode até argumentar que o nível europeu nós já passamos, porque olha só a sala de pose dos caras, aqui tá o Kubik posando, vocês tão vendo um balcão ali do lado, olha só, cara, as linguiças lá atrás, eles tão num açougue, olha uma vaquinha lá atrás, os caras tão fazendo uma sessão de pose num açougue, cara, tipo uma merceariazinha, um açouguinho, olha lá, a vaquinha lá atrás, diferente, né, cara, você já pensou fazer um pose down no açougue? Você já imagina, cara, o Cariani sentado no açougue, o Ramon só de sunga posando ali, ou o Giga, cara, no meio do supermercado ali, sacando a camiseta, mandando um duplo bispo, por exemplo, o povo que tá aí em volta, aí, cara, diferente. Aqui eu acho que era depois do Jesse de alguém aí, de algum deles, e eles só fecharam ali depois do expediente, né, pro rapaz gravar, mas interessante. O Brian Ansley colocou uma atualização de físico de poses ontem, olha só, ele fala assim que é só trabalho duro e muito sorriso, faltam cinco semanas aí, pessoal, e ele posa, a gente pode perceber no físico dele aqui, principalmente, uma falta de volume bem aparente nos quadríceps do cara, nas pernas, né, a gente sabe que o cara vai ficando mais velho, vai passando um pouco a idade aí, a primeira, a primeira muscular que vai embora são os quadríceps, primeiro que é um pouco mais difícil de manter, segundo, pro cara entrar realmente em condicionamento aí, ele tem que fazer muito mais cardio, muito mais cardio quer dizer mais volume de treino, incluindo aí cardio em pernas, e isso torna a recuperação mais difícil, e o cara consegue ter problemas aí de catabolismo. Claro que isso começou a ficar evidenciado já no Olimpia, ano passado aí, a gente vê um pouquinho menos de volume nos quadríceps dele, só que, quando o cara pensa em competir no Arnold Classic, onde vai enfrentar Terence Ruffin, Ramondino, Urs Kalesinski e companhia, falta de um grupo muscular importante como quadríceps, especialmente na Classic Physique, cara, vai dar problema pra ele. E até a cintura, né, fica parecendo um pouco mais larga do que o normal quando faltam, tira aquele aspecto, tira aquela ilusão de um tronco em V, de um físico em X. Mas é claro que nem tudo tá acabado pro Brion Ansley, porque a gente sabe que as poses de costas dele são muito fortes, e ele sabe muito bem como explorá-las, e isso pode ser um ponto a seu favor ainda no Arnold Classic. Então vamos continuar acompanhando? O Brion, o Ramon, o Urs, o Ruffin, e todo mundo aí rumo ao Arnold Classic 2022. E o próximo assunto agora é esse treino aí do William Martins com o Ramon. E quando você vê o Ramon sofrendo na mão do Pacholok aí com o William, se inscreve no canal, checa se tá inscrito aí, a gente que acha que tá inscrito quando vai ver não tá mais. Cerca de 30% das pessoas que vêem o canal não se inscreveram ainda, e a sua inscrição ajuda muito, fortalece muito a gente. O Ramon aí, cara, mandando muito bem, se esforçando bastante nos treinos, enfrentando caras aí que são os boi, né, cara? Pegou o Martins aí no off-season, o Ramon semanas finais pro Arnold, não afinou, mandou muito bem. A gente sabia que o Ramon às vezes sente uma dorzinha no ombro, e eles tão fazendo esse exercício aí, cara, esse supino reto que é maravilhosa essa máquina, pega muito bem, isola muito o peitoral. E nessa máquina aí o Ramon não costuma sentir muito o peitoral não, mas ele sentiu ontem, e por isso o Pacholok fez um ajuste. Ele manteve o William Martins na outra máquina e jogou o Ramon pra essa. Então pra você ver como que é importante ter um coach, ter um treinador ali o tempo todo, porque ele consegue fazer essas intonias, esses ajustes aí muito rapidamente, com precisão ao longo do treino, quando é preciso. Ele manteve o William por lá, cara. O William tava pegando bem, tava rendendo ali, não precisou trocar. E também mostra que tá treinando junto com alguém, vocês não são obrigados, vocês para treinadores de treino, todo treino, o tempo todo, fazer o mesmo exercício. Pode ser que chegue um momento que uma máquina pega muito bem pra você, mas incomoda o parceiro. Aí cada um faz uma, continua ajudando o outro, e depois no próximo exercício vocês voltam a fazer o mesmo. O William tá bizarro, cara, tá gigante, tá grande demais, tá com 140 quilos, pesou lá no vídeo. Ele falou que já chegou a 147 no máximo dele, minha nossa senhora, o Pacho falou que o peso máximo do Pacho foi 154, 154 quilos. E o maior peso de palco do William Martins foi 125. Bizarro, gigante, né, cara? E esse foi mais um treino aí, onde extraíram bastante do Ramon, terminou com um pump muito bom. Mais uma semana aí, rumo ao Arnold Classic Ohio, mais um passo rumo ao título, que é muito importante pro Ramon e para o bodybuilding brasileiro. E eu quero muito a opinião de vocês em relação a esse vídeo. Conta aí pra mim, o que vocês acharam desse treino do William Martins, que olha só, que tá gigante, com o Ramon, que tá cada vez melhor. Conta aí pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!